A demonstração do BMAC é que o grupo Amante Hamutuco e Estudante Hadomi Bola continua lá na manhãs. E a demonstração do Lourão Ruânia Larané, o grupo Amante Hamutuco e Estudante Hadomi Bola continua a exigir a reforma FFTL. A firma Itarona será um comentário. Agora, se o governo está fazendo documentos, a gente tem testemunha para ir a causa do Tablo Iranê. Mas o governo está fazendo silêncio, a gente continua a tomar medidas que o governo tem de ser forte. A investigação, a gente tem o passaporte. A minha missão é que não é um recurso nacional, para que a minha casa salva o futebol e a ter uma federação. A gente continua a fazer o deadline. A gente tem o que se faz com a federação. A federação é o proprietário de Cicu Calvari. A federação é o proprietário Timor-Leste. A gente tem o proprietário Timor-Ruânia. A gente tem o direito de participar. A gente tem o dever para a gente ter a contribuição. A gente tem o dever para a gente ter a contribuição. A gente tem o dever para a gente ter a contribuição. A vitória é uma reforma total. Reforma a instituição, reforma a organização. Líder na mentalidade. A gente tem a existência. A qualidade do jogador. A gente tem o dever para a gente ter o Estado. O mundo. A gente tem o dever para a gente ter a Estado. O dever para a gente ter a Estado. A gente tem o dever para a gente ter a fila. existe, também irregularidades para que não seja comente a liderança da Federação Unida. Primeiro, falsificação de documentos, jogador de naturalização contra o princípio da lei FIFA, não é uma lei cidadania, então, no artigo 3, não, boa terceira, não é uma orçamento que não é uma que executa na LOS, e o relatório vai na barra, atudo, e tem o Timor-Leste e o clube, mas, de facto, o clube será lá, existe. Os estudantes têm a presença durante o ano, apoio total para a reforma. Também, durante a observação dos estudantes, eles têm a presença de barra, LALOS e a EFTA RACIC. Eles são irregularidades. Eles têm a presença de passaporte para os jogadores sirianos, e eles têm a presença de rua, na Tulu. Também, eles têm a presença de cidadãos, e eles têm a presença de passaporte, e eles têm a presença de nação, mas realmente os jogadores sirianos têm a presença de LIDERA, e eles têm a presença de rua, Tulu, mas eles têm a presença de LIDERA, e eles têm a presença de documentos que eles têm a presença de rua. A pior é que a funda dao, caso de Soborno, é a Singapura, então, não tem problema. Também, os estudantes, eles têm a presença de lido, primeiro, a presença de LIDERA, e eles têm a presença de problemas. Então, a mentalidade, os -mélus, a mentalidade, os -mélus, a mentalidade, os -mélus, a mafiosos, e Manipulação Barak, também tem estudantes que precisam ter a reformação mental para liderança linear, tudo deve mudar e desenvolver o esporte do Timor-Leste. Manipulação Barak, também tem a falsificação, não tem a ideia. A imagem da futura, quando FIFA não tem a prestação, a pressão não tem a ideia do Timor-Leste. A instituição tem a capacidade, mas não tem a ideia. A problema que está agora é a gente. A gente tem a ideia de que a estudante observa a gente, a gente tem a ideia de que a gente vai se relacionar.